Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho e eu acho que o Pão tá sem arma, e eu tô lambendo as feridas ainda do episódio passado, acabou de terminar a bancada, já esquartejou aqui, já desmontou todos os mecanoides, parece que já pegaram tudo aqui, acho que eu tenho que passar a lambida aqui né, isso, chegou os comerciantes de combate, vamos ver o que eles tem de bom pra nós, ok, análise molecular, eu posso vender a lança por 345, essa lança aqui eu vou vender já, o que mais que eu posso vender pra eles, eu tenho um lançador excelente, eles pagam 81 no meu lançador mano, é, fazer o que? Melhor que nada né, granada de fragmentação 28, cinto escudo, não, deixa meu cinto escudo quieto aí, armadura de reconhecimento e ouro, quanto eu consigo com ouro, 900 e pouco, não, não vou vender ouro né, claro que não, não compram roupas, eu precisava mesmo, era do comerciante de produtos variados né, confirma, beleza, deu pra ganhar 426 aí de prata, vai o Gabriel se meter onde não foi chamado, aqui ficou bom, aqui ficou bom, mas poderia ficar melhor, se eu colocasse mais uma mesa aqui, eu trabalharia muito mais rápido, a bancada de fabricação tá pronta, aproveitar e já fazer uma poltroninha decente ali, igual eu fiz nas outras, e aqui ninguém trabalha sentado em cadeira não mano, aqui é, é chique, quanto eu tenho de pano? 300, daria pra até trocar algumas dessas aqui né, desconstruir, desconstruir, opa, fez uma poltrona obra-prima isso mesmo? O Tony é bom de... Não, foi outra coisa, eu não li direito, touca, obra-prima, onde eu vou mostrar essa touca agora? Normal, normal, festa, cadê a touca? Eu quero ler os status dela, meu Deus do céu, sou cego nesse jogo, normal, alguém aqui pôr já, certeza, alguém já tá com a touca, excelente, bom, obra-prima, cheio, Arlene, filha da mãe, 13.5, caramba, aí, comerciante de produtos variados, aleluia, vai Arlene, vamos lá, agora é a hora do jogo continuar indo pra frente, o que que eu vou fazer? Começo vendendo as roupas que eu venho armazenando, toca de pano, vai pro saco, essas daqui tão tudo 50%, então vende tudo, casaco de pele humana, só tem um né, porque não deu pra fabricar mais, casaco de pele humana, casaco de urso, casaco de pele de urso, casaco dá uma grana né mano, fazer casaco, camisa de botão de pano, excelente, 94, não, isso eu tenho que guardar, essas camisas eu tenho que guardar, e as calças também, camisa de botão, 50%, 51%, madeira não, plaste aço eu tenho bastante também né, se eu vender o plaste aço, não, vamos lá, aço, se eu comprar tudo, não, vendi, se eu vender, comprar tudo, eu fico com um de dinheiro, se eu comprar todo aço, acho que é só isso mesmo, não vou fazer negociação com as peles não, deixa guardado, é só isso que eu preciso no momento, talvez alguns componentes, quanto dá se eu comprar todos, ui, fiquei devendo, não, por enquanto é só isso, nice, constrói isso aqui de volta, estou de volta ativa, deixa eu até fazer mais uma bancada dessa aqui, que eu posso, né, melhorar minha fabricação com dois, com dois desse, agora deu bom hein mano, agora eu tô sentindo firmeza, tem que tomar cuidado porque esse negócio aqui tá explodindo, eu vou fechar essa área aqui, pronto, agora sim, bora ficar protegido aqui, tenho agora aço suficiente, tenho né, cápsula de escape, olha aí o cara veio armado, show de bola, a arma pode ir pro Tony, né, por enquanto, queria uma arma boa de corpo a corpo, tá de rosca, a Arlene terminou de pegar o ouro aqui embaixo, o Arlene, você também, ela tá indo por mais perto, né, tá certo, não dá pra ajustar sub-prioridade sem mod, essa é um diferencial do One, né, em relação às prioridades, né, o One copiou o RimWorld nas prioridades, mas o RimWorld poderia copiar o One nas sub-prioridades, né, no modo Vanilla, poderia ajustador climático. Se aceitar, vou montar um acampamento perto e atacar você, existe uma máquina de ajuste climático alternando a temperatura regional em 10 graus e é um posto avançado inimigo no local, protege por 4... Ah tá, só se eu aceitar, né, não, não vou aceitar não, deixa rolar. E agora, eu tranco aqui embaixo ou não? Em vez de fechar aqui, eu deveria fechar aqui em cima, né, mas aí eu perco linha de visão, né, pra tiro. Aí Gabriel, você consegue. Nossa, gasta muito aço essas coisas, né. Comida tá de boa. Beleza. Eu já tenho que começar a pensar já em expandir esse negócio aqui, né. Tá aqui, ó. Eu errei o ponto disso aqui, isso aqui era aqui, né. Agora é o comerciante de produtos exóticos. Vamos ver o que a Erlene apronta aqui pra nós. Plastiaço, ouro, não, não tem, não, não tem o chifre de trumba, essas coisas. Hipertecido, componente, neutroamina, não. Nada. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Acho que eu vou fechar aqui mesmo. Vou botar mais uma porta aqui. Acho que eu não tenho mais bloco pra... Eu tenho 60 blocos de arenito. Achei que eu tinha mais. Opa, maquinário compactado. Preferia aço, mas... Minera tudo aí. Olha aí, ó. Mais aço aqui vacilando. O que mais? Os troços vão caindo na tela e às vezes você... Não percebe e aí fica lá. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Um monte de pedaço de aço na tela espalhada. E agora uma cápsula de escape. Feminino. Perfil. Ela é incapaz de violência também. Outra médica. É boa em construir, cozinhar. Putz, mano. Acho que chegou a hora, né? Chegou a hora, né? Qual a idade dela? 48. Certo, Swellen? Aonde você está, Swellen? Que sorte. A Swellen está aqui do lado. Só que não adianta eu fazer isso porque ela está pelada, né? Eu preciso levar ela para a base mesmo. Será que dá tempo? Acho que ela vai morrer. Não dá tempo. É muito longe. Estava lá na beirada. Deu tempo. Caramba, hein, Tony? Acho que você deu sorte, hein, mano? Deixa eu remover isso. Eu coloquei isso aqui e era outra coisa. É tipo, aqui não ia funcionar porque ela estava pelada. Mas dá para fazer isso também. Posso curar ela ali. E aí, Tony? Você acha que vai rolar? Tenho 157 couro leve. Ah, morreu! Caramba, não perdoou, né, mano? O ponto. Do que que ela morreu? Mas eu não tenho tempo de olhar. Ah, mano. Eu achei que tinha dado bom. Tudo bem, ela não era capaz. Ela não era tão boa assim também. Ela ia cozinhar. Ia ajudar bastante, mas... E aí, quando tivesse comida já para todo mundo? O que que ela ia fazer? Ela também tinha pontos em fabricação, né? Ela não era ruim, não, vai. Ok. Estou pegando bastante aço no mapa. Isso aqui não alcança aqui? Achei que alcançava. Quanto alcança de distância? Hum, vieram pelo canto. Essa textura nova dos mecanoides ficou da hora, né? Por que que eles estão virados de costas? Estão... Estão meio perdidos. Vocês... Acorda todo mundo, vem pra cá. E a Suelen sempre é a que vira o dispositivo. Está faltando alguém aqui, não, tá? Vixe! Vixe, 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 vixe. Quando for assim, eu acho que o melhor ponto de colocar o Tony seria aqui e soltando granadas nessa posição aqui, ó. Só que aí ele fica descoberto, né? Acabou. Beleza, só ganhei aço aqui nessa brincadeira. Não perdi nada. Alguns tiros, mas... Os tiros que eu gastei neles eu consigo recuperar no aço que eles fornecem. Então... Sai no lucro nesse ataque aqui. Acho que eu não tenho material pra fechar isso aqui, granito. Estrutura, parede de... Arenito. Ah, legal. Perspitação tóxica no meio desse frio do inferno. Falar nisso, eu tô no meio do inverno mesmo, né? Beleza. Esperar eles limpar tudo. Vamos pegar o componente aqui. Zumbi do Psico Feminino Médio. O Gabriel, ele tá com um problemaço, né, mano? O Gabriel, ele tá com o braço zoado, além da perna agora. Ele tá sem o braço esquerdo. Nave de escravos. Não vou ter nada que me interessa. Eu só vou lá, só por via das dúvidas. Feminino de 40 anos, masculino de 22 anos. O que que essa daqui tem de bom? Ela é incapaz de violência. Só incapaz de violência, mano? Pistola normal, granada, cinto escudo, chapéu catar prático. Caro, hein? Caro. É, não vai ser hoje, não. É, tem um detalhe, né? Ih, caramba, eu cancelei. Espera aí, não. Eu preciso de um componente avançado pra... Ele tem? Não vi. Tem. Boa. Foi na hora. Eu precisava disso. Nossa, um meteoro de Jade. Moly. Moly, moly. Mineirei. Espera aí. Eu precisava disso pra fazer isso aqui, ó. Porque vai plástico e aço e componente avançado. Pra fazer componente eu gasto aço, não é isso? É, 12 de aço pra fazer cada componente. Mas eu não quero, é claro. Eu preciso agora... O mais urgente seria a perna do Gabriel. Não o braço. Mas ele com o braço zoado é muito ruim, mano. Eu acho que o primeiro que eu vou fabricar vai ser o braço mesmo, mano. Aí depois a gente vê o resto. Precisa do estômago, né? Do cuon. Precisa de duas pernas. O estômago. O braço. Orelha. Mano. Que loucura esse jogo, velho. Eu vou pro braço. O Gabriel com a manipulação zoada. Ah, é horrível. Ele tá com 45% de manipulação. Vai gastar... Tá, os dois que vão fabricar, fabrica. Os dois tem 8 de fabricar de boa. Ok, faz lá. Onde caiu o componente avançado que eu acabei de comprar? Interrogação. Aceitar missão. Ceifador, lanceiro, cinco piqueiros, um expelidor tóxico, dois ativadores de proximidade, duas celas de energia estável, um escudo de morteiro, uma cápsula mecanoide, uma torreta infernal automática, duas torretas de alto... Eita bexiga! Ah, tem que fazer um monumento. Monumento metálico, amadeirado, pedegoso. Pode ser qualquer um dos elementos agora, né? Esse aqui foi da última atualização. Pode ser qualquer elemento. E eles tiraram a exigência de ser exatamente uma coisa. Só que tem que ter 360 blocos de ardósia, né? A construção deve ser concluída dentro de 13 dias. Não adianta, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Após a conclusão, você terá que proteger o monumento por 44 dias. Não dá. Não dá, não. Já de aço, ouro. Tá rico esse mapa, né? Ok, vamos lá. O que falta aqui? Criar aqui mais um ponto de estoque, mas por enquanto não precisa, né? Por enquanto tá de boa. Deixar só pronto ali. Mas na hora que eu precisar, eu... Legal. Essa área não tem acesso a lugar nenhum, porque eu tenho que remover essas paredes. Suela em corrupção alimentar de novo. Ai meu Deus, o telhado. E aí o que eu faço? Eu coloco um bloco aqui... E outro aqui... Comerciando de produtos variados de novo. Eu não tenho nada pra negociar. Eu tenho que comprar componente avançado pra fazer as partes biônicas, é verdade. E ele tem um. Comprei. E aí eu preciso comprar o máximo de componente avançado também, de componente, porque depois eu vou poder fabricar meus componentes avançados. Acho que eu uso a componente para fazer componente avançado, se não me engano. Não tenho nada pra vender. Quer dizer, eu tenho, né? Tenho ouro, tenho urânio. Toca de pano. Casaco de pele humana. Boa. Essas duas tocas eu posso vender. Se eu vender o ouro... Trocar o ouro por componente, me parece um bom negócio no momento. Posso me arrepender depois? Sempre posso, mano. Eu preciso dos componentes para fabricar as partes biônicas. Olha que legal, caiu bem aqui no... No furinho aqui. Gabriel, prioriza aqui porque senão vai ficar tomando dano ali minhas coisas. E eu preciso fazer mais uma porta aqui, ó. E tem que ser uma porta rápida. Vou fazer de madeira. Compulsão alimentar da Suelen de novo. Suelen tá de sacanagem. Ah, largaram a Jade aqui no meio do caminho. Eu tô pesquisando componente avançado, não tô? Deveria. Fabricação avançada, componente avançado. Isso mesmo. Por que que o Gabriel não veio? O Gabriel tá com a manipulação zoada, mano. Então... Tem que ser o Tony. O Gabriel e a Arlene saíram na porrada. Preciso de materiais. Preciso de materiais. Peraí. 15 plasteaço e 4 componentes avançados. Meu Deus. Por que que eu só tenho um componente avançado agora? O que que aconteceu com meus outros componentes avançados que eu me perdi aqui? O que aconteceu? Nave de escravos. Nave de escravos. Peraí. Eu vendi meus componentes avançados na outra? Não, né? E agora? Acho melhor eu guardar um pouco de dinheiro. Melhor eu guardar um pouco de dinheiro. Se eu tiver bastante componente, no caso eu tenho 53... Eu vou guardando esses materiais. Trabalho... Arlene. Termina essa pesquisa aí pra nós. Na moralzinha. Termina aí. O Tony já tá com 9 já de agricultura. Ele já pode até plantar a raiz de cura. Se cura logo aí, Arlene, por favor. Agora vai pesquisar. O Gabriel e a Arlene saíram na porrada, mano. A Arlene é minha rival agora. Ixi, o bicho tá pegando, hein? Mas o Cuon... É, tá baixando meu... O Cuon já não é mais tão assim, meu amigo. Deu ruim ainda, tá... A Colônia tá numa situação meio estranha. A situação da Colônia tá meio estranha. É, energia... A construção falhou, mano. Não, eu preciso desse braço. Eu preciso desse braço. O Gabriel tá falhando direto. Não alcança ali ainda? Deixa eu desligar isso aqui, né? Era pra ter feito um pro lado. Mais. Preciso só da pesquisa agora. Eu não sei quantos componentes gasta pra fazer o componente avançado. Mas eu tô com 65 componentes. Vamos ver. Peraí, deixa eu excluir esse estoque. Criar outro. Assim tá melhor. Vai, Arlene. Confio em você. Ela é rápida, né? Ó. Deve tá quase no máximo já do... 18 de intelectual ela tá. Top das galáxias. E agora? É, depois ela que vai minerar, né? O Gabriel também minera. Mas é secundário. A Arlene é boa na... Na mineração. Tem 10. Quase 11. O Gabriel tem... 4. O Juan tem 3. O Tony tem 4. E a Suelen tem 1. Suelen e... Deixa eu ver como é que tá a Suelen aqui. Ela é a médica, né? Ela tá aí pra isso, mano. Ela tá aí pra isso. Não tem muito o que dizer não a respeito dela. Falta... Aí, terminou. Tela de pesquisa. O que seria a próxima coisa? Armadura. Ok. Vamos ver aqui. Receita. Instala isso aqui aqui. Tarefa. Fabricar componente avançado. Ele requer 20 de aço, 1 componente, 10 plaste de aço e 3 de ouro. É por isso que eu não podia vender meu ouro. Eu vou começar fazendo 3. Porque aí, somando... Vou começar fazendo 3. Peraí. Eu vendi meu ouro? Eu não lembro agora se eu vendi, mano. Pra comprar componente. Putz, eu vendi, mano. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Calma, calma. Volta a minerar. Meu Deus do céu. Ainda bem que tem uma navezinha de ouro ali. Não é muito ouro que gasta, né? Então, é 1 componente, 20 de aço, plaste de aço e ouro. Tá, beleza. Até que não é caro, né? Até que não é caro, pô. O ouro não vem pouco quando vem um meteoro assim de ouro. Não vem tão pouco assim. Eu tô no fim do inverno. Olha lá. 31, mano. Dá pra fazer 10 componentes. Cada bloco desse aqui eu faço 10 componentes avançados. Com isso aqui eu vou garantir minhas partes biônicas. Pronto, filha. Pode descansar. Você fez sua parte. Ô Tony, você podia carregar um pouco mais, né? Ele pegou 3 de ouro, exatamente. Que é o que ele vai usar pra fabricar o componente avançado. É, tem que ser o Tony mesmo, mano. Porque o Gabriel tá com a manipulação zoada. Deixa eu até... Detalhar aqui. Que quem vai fazer isso aqui é o Tony. É o Tony que vai trabalhar nisso e nisso. O Gabriel tá sem condições, que é isso. O Gabriel tá em outro mundo, mano. Bom, beleza. Vamos aproveitar e vamos finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente já começa a trocar as partes biônicas já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí